Olá, você que está aí na preparação para o INSS, temos ainda algum tempinho para estudar até a prova, então você não pode perder o aulão que nós falaremos sobre um tema quente, um tema forte, 90% aí de chance com tranquilidade de aparecer na sua prova, que é a pensão por morte. Foi um benefício que teve diversas modificações no ano de 2015 e a banca gosta de cobrar uma novidade, então você não pode perder dicas importantes para a sua prova, para gabaritar aí as questões referentes à pensão por morte. Te espero lá, até mais!